Bom dia, internet! Se é que ainda é possível desejar alguma coisa de bom para as pessoas, hoje é um daqueles dias ruins e... sei lá, né? A gente tá aí vivendo esse tempo, esse momento da história em que todas as coisas resolveram entrar em colapso, que na verdade é um resultado bastante previsível do nosso modo de vida capitalista, não é mesmo? E aí, hoje, dentro de todas essas coisas entrando em colapso, né? Hoje parece que um dia... não sei, eu não sei você que tá de repente num lugar do país onde o tempo não tá tão ruim, onde, sei lá, o dia não está chuvoso, não está nublado, porque eu não sei você, mas eu, em dias nublados, eu me sinto um lixo, o maior pedaço de lixo que não faz nada e só ocupa espaço e gasta recursos. E aí, além de ser um dia nublado, chuvoso pra caralho e que eu só me sinto um lixo que gasta recursos, ainda é um dia que tá rolando uma chacina, ou rolou uma chacina descarada no Rio de Janeiro, porque, né, a pandemia assassinando 3 mil pessoas por dia no Brasil não era a razão suficiente pra gente ficar triste, acuado e deprimido com a quantidade de merda acontecendo o tempo todo. E aí, sabe, que vontade você tem de fazer qualquer coisa quando o mundo tá acabando? É difícil manter uma energia, sabe, coesa pra dedicar a alguma coisa e principalmente tentar fazer alguma coisa ter sentido. E aí, justamente nessa semana, a coisa, ou uma das coisas, as duas coisas, na verdade, que eu faço ao longo das minhas semanas e que são as coisas que guiam o meu senso de objetivo de vida, sei lá, são coisas que não aconteceram por outras razões, enfim, por razões diversas, por imprevistos. Perdão pela pausa. Por imprevistos normais da vida que, enfim, acontecem e, às vezes, né, os projetos precisam fazer uma pausa, um momento de respiro. Então, eu gravo um podcast semanal, minha gravação dessa semana não rolou, o cara que grava comigo, o cara que grava comigo, meu grande amigo Nikito, que grava comigo, tava doente, não tava em condição de gravar. A gente avaliou que pra eu gravar sozinho não faria sentido, o que parece bastante lógico. E aí o programa não rolou, então ficamos com um programa a menos. E aí o meu programa de sexta-feira, que é o Cauê no PC, aqui no YouTube, também não saiu. Porque tudo deu errado, enfim. Eu tinha compromissos ainda atrasados da semana passada que eu não tava conseguindo resolver, não consegui resolver antes, por consequência atrasaram a gravação do Cauê no PC. Quando eu consegui sentar, sentar não porque eu gravo de pé, quando eu consegui parar a minha vida pra gravar o Cauê no PC, aí tudo deu errado. A minha gata subiu no teclado e parou a gravação do microfone, e quando eu fui retomar a gravação, a bateria da câmera acabou, e aí não havia mais tempo pra eu... Porque, imagina, a bateria da câmera acabou. Eu uso uma câmera que foi fabricada em 2010, então recarga rápida não era uma coisa que as pessoas tinham preocupação, as pessoas faziam baterias que às vezes precisavam de muitas horas pra carregar. É o caso da minha câmera que precisa aí de umas 6, 7 horas pra carregar a bateria. Enfim, não ia dar tempo de mandar o vídeo pra editora se eu tentasse gravar mais tarde. Mais tarde teria que ser hoje, não ontem. E aí eu só ia conseguir mandar isso pra editora, sei lá, final da tarde, tipo agora, umas 6 horas. Enfim, só agora estaria no ar pra ela poder... no ar, no drive, na nuvem. Enfim, pra ela poder editar. E aí, enfim... Sabe? Assim... Ai, nossa, poderia dar? Cara, com muito aperto, poderia, mas faz mais sentido, talvez, então parar e... Beleza. Tome esse tempo pra fazer outra coisa, né? Pra colocar as coisas em ordem. E aí eu acordo... Isso tudo eu pensei ontem, pensando, beleza, tranquilo, não deu. Faz parte, aceito. E aí eu acordo, neste dia bosta, fresco, muito frio, do nada, chovendo, chovendo muito, sem sol, sem nenhum vislumbre de sol, porque apesar de eu não ser uma pessoa que gosta de estar na rua tomando sol, eu sou uma pessoa que fica ligeiramente desesperada quando eu olho pela janela e não vejo sol lá fora. Enfim, e... Eu já vivo num apartamento onde o meu quarto basicamente não pega sol. E tudo isso vem e contribui pra ficar com a cabeça ruim, sabe? Pra ficar mal das ideias. E aí... Aqui estamos nós. No final da tarde dessa quinta-feira, e... E nada faz sentido, e as coisas que eu faria ao longo da semana aqui, eu acho que são as coisas que dariam mais sentido pro... Pro fato de que eu tenho que levantar todo dia e me colocar a par de um monte de informações densas de digerir, um monte de informações complicadas. E não é segredo, mas eu sou essa pessoa que vive em contato com a informação do mundo todo, o tempo todo. E aí eu acho que hoje eu percebi, ou hoje... Talvez eu tenha entrado em conflito com essa predisposição, né? De querer estar informado de tudo o tempo todo. Hoje eu percebi que, cara, exige, sabe? Do meu emocional vestir essa... Vestir não é bem a palavra, mas assumir essa postura de... Não, beleza. Eu acordei aqui pra estar me informando do mundo, pra poder... Pensar sobre essas coisas, levar esses assuntos pras coisas que eu faço. E puta merda, tá ligado? Essa é uma quinta-feira que, assim, eu queria muito transformar ela num sábado. E me encher de droga e ficar completamente inerte pelo resto do dia. E se fosse sábado, talvez ainda ficasse inerte pelo resto do dia seguinte, que seria domingo. Pra tentar me recuperar de todo o cansaço e todo o movimento que eu venho tentando, há semanas, me colocar, sabe? De saber do mundo e devolver, nas coisas que eu faço ao longo da semana, devolver essas informações que eu vou acumulando. Ou que eu vou... É... Gathering, pescando... Enfim... Como seria uma boa tradução pra Gathering? Enfim... Entende? E aí, não sei, cara. E aí, essa é uma quinta bosta. Bem bosta. Bem bosta. E eu até queria ter... Aliás, coisas, né? Na terça, segunda... Segunda, eu acho, eu postei um vídeo falando de 3%. E... Enfim, porque eu vi 3% ao longo do fim de semana. E foi muito massa, foi muito divertido. Tals, beleza, show. E faz tempo, na verdade, que eu quero voltar. E eu já tinha falado isso antes, eu acho. Eu queria voltar a postar vídeos aqui com mais frequência. Falando coisas soltas. Sabe? Só deixando os assuntos correrem. Agora, no último mês e meio, eu voltei a ler, eu retomei o hábito de leitura. Não tanto quanto eu gostaria, talvez, mas eu retomei. E eu li muitos... Muitos não, calma. E eu li aí uns 3 livros que eu gostaria de comentar sobre. E eu não consigo. Porque alguns deles, inclusive, eu já sentei pra gravar 2, 3, 4 vezes. E é muito difícil, sabe, trazer... Não trazer os assuntos, mas tipo... Na hora que eu sento aqui, pra falar de coisas aleatórias... É difícil pra mim falar de coisas aleatórias e... Sabe, sem... É difícil pra mim falar de coisas aleatórias e desligar do que tá acontecendo no resto do mundo. E eu nem lembrei, como você pode perceber, né. É tanta coisa acontecendo que algumas escapam. Tem CPI acontecendo. Uma CPI que parece que tá rolando coisas fantásticas. O primeiro dia da CPI eu cheguei a assistir ao vivo. Enquanto a CPI acontecia. Não repeti isso ontem porque eu precisei ir pra rua comprar calças. Porque eu estava sem. E... E não repeti hoje porque, como eu falei, foi um dia de bosta. Eu já tô me sentindo atolado de informação que eu não tô conseguindo levar pra lugar nenhum. É... Enfim... E aí, se não dá pra levar pra lugar nenhum essa informação, né... Ela acumula no fundo da minha cabeça e... Caralho! E eu comentei de segunda que eu consegui gravar o vídeo. Esse vídeo de 3% ele é um... Uma curva fora do... Ele é um ponto fora da curva, eu quis dizer. Porque... É um vídeo onde eu consegui falar por 40 minutos... Apenas sobre... Perdão. Apenas sobre 3%. Embora eu absolutamente não tenha falado tudo o que eu gostaria de falar da série. De tão maravilhosa que ela é. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser comentada dela. Mas enfim... Né... Não deu. Não rolou. E às vezes até acho que esse seja o problema quando eu sinto pra gravar sobre os livros que eu li. Eu queria muito falar tudo que eu acho lindo nesses livros e que eu acho que é digno de algum comentário. Mas com certeza na hora que eu sentar pra gravar eu vou esquecer alguma coisa. E os vídeos desse canal não são vídeos que eu tô passando no editor. Porque, cara, se eu for passar esse vídeo num editor, eu sei que eu vou deletar ele. Então, ele não vai ser postado. Né... Enfim... É difícil. É complicado. Eu já até pensei a possibilidade de não gravar esses vídeos pra colocar no YouTube. Mas de fazer eles como se fossem live. Porque aí eu não preciso nem fazer o upload. O upload já aconteceu. Ai, cacete. O interfone tá tocando. Segura. Então, perdão. Voltei. É isso. Sei lá. Mas, eu comentei no vídeo da segunda. Por quê? Segunda. Eu recebi um comentário aqui nesse canal. Num outro vídeo. Um comentário de uma moça que eu esqueci o nome. É Júlia. Não vou lembrar de cabeça. É Júlia alguma coisa. É... E ela... Ela... Não sei como ela chegou nesse vídeo. Mas ela achou um vídeo meu que eu comento sobre como é ser um artista pobre e ansioso. E muitas vezes, ainda hoje, eu sinto... Obviamente, eu tive que rever o vídeo. Porque é um vídeo de 2018. É um vídeo de quase três anos. E... Eu já não lembrava precisamente o que eu tinha comentado nele. Claro. Perdão. E aí, revendo o vídeo, né? Tipo... É inevitável. Já que eu gravei um vídeo no passado. Falando sobre como eu me sentia naquele momento. Com a vontade de colocar coisas no mundo. E, ao mesmo tempo, sem saber como colocar essas coisas no mundo. Porque tem essas duas limitações, né? A falta de dinheiro. Ou a falta de dinheiro pra colocar essas coisas no mundo do jeito que eu gostaria. Com a qualidade que eu gostaria. E... E a ansiedade. Que é um negócio que... É... Muitas vezes atropela o meu raciocínio. Eu acho que o Kaui no PC é o melhor formato pra... Deixar isso explícito ao mesmo tempo. Sem... Sem ficar awkward. Que nem essa gravação aqui agora. É... Porque as coisas se atropelam na minha cabeça, né? Enfim. E eu fico sentindo esses reflexos dessas coisas. Eu, inclusive, queria ter feito um comentário pra Júlia. É... Talvez... É... Respondendo ela. Talvez respondendo... Levantando alguns pontos. Eu não sei. É... Sobre essa questão, sabe? De se sentir imóvel diante da vontade. Ou aquele sentimento de urgência. De produzir alguma coisa. Mas... Estar imóvel, né? Estar imobilizado. Tem algum... Não é diagrama a palavra. Ou é diagrama? Fluxograma? Tem alguns fluxogramas, eu acho que são muito interessantes na internet, que colocam isso, né? Tipo, eu fico deprimido por não estar produzindo e aí eu não produzo por estar deprimido. E fica nesse looping eterno. Vocês estão vendo aí a minha gata. Ela tá olhando pra porta. Muito atenta nos barulhos que vem da sala. E aqui a minha mente ansiosa de novo atrapalhando, atropelando o meu próprio raciocínio. Enfim. Cara, é... É, enfim. É isso. É difícil botar as coisas, sabe? Numa ordem. É difícil... A mente humana... Eu vou fazer uma afirmação bastante genérica aqui. Mas... Ou bastante generalizante, generalizada. Não sei qual seria a melhor palavra. Eu vou fazer uma informação bastante... Ousada. A mente humana necessita racionalizar as coisas que acontecem. Apontar sentidos, encontrar sentidos nelas. Pra lidar com a própria existência. Daí que vem a nossa necessidade de encontrar o sentido da vida. Seria uma maneira de objetificar essa experiência subjetiva que é viver. E, caralho, sabe? É... O nosso modo de vida não permite objetificar... Perdão. O nosso modo de vida não permite simplesmente viver a vida de maneira subjetiva. A gente precisa constantemente estar pensando em objetivos. Estar traçando planos. E estar montando esquemas. Eu acho que eu estou citando o Corinda do Heath Ledger aqui. Quando ele fala com o Harvey Dentz no hospital. Que... A gente precisa se segurar nesses planos, nesses esquemas. Pra acreditar que as coisas fazem sentido. E enquanto as coisas estiverem indo de acordo com o esquema. Por mais perverso que o esquema seja. E por mais que o esquema possa incluir a polícia subir um morro no Rio de Janeiro e matar 25 pessoas. Absolutamente de graça. Ok. Ok. Normal. E eu até estava tendo uma conversa com um amigo meu esses dias. Que me deixou preocupado. Porque nas falas dele eu sentia essa... Eu ia falar comorbidade. Porque comorbidade é uma palavra que está bastante na nossa cabeça recentemente. Ou bastante na nossa... Por aí. Na comorbidade. Mas... As falas dele... Por mais que seja uma pessoa que eu gosto muito. Me assustou um pouco perceber como as falas dele... Corroboram esse esquema, né? O mundo é um lugar horrível. Ah, mas o mundo é um lugar horrível porque por qualquer razão ele tem que ser. E puta merda. Isso está muito... É muito errado, sabe? Não consigo... Eu sempre tive muita dificuldade de... Normalizar essas coisas que... Elas não podem e não devem ser normalizadas. Porque no mínimo elas são criminosas. E daí a necessidade de... Ou o que eu entendi como uma necessidade de... Me cercar de um monte de informação o tempo todo para poder estar... Perdão, minha gata quase deitou no teclado do PC. Para poder me cercar de um monte de informação o tempo todo. Constantemente. Para poder... Não normalizar isso. Mas estar trabalhando isso na minha cabeça e tentando entender por que essas coisas acontecem. E aí... Onde eu estou indo mesmo? Ai, cara. Sabe? É muito complicado, velho. É difícil. Hoje é mais um dia, sabe? Que eu acordo... Louco de necessidade de falar e de colocar pensamentos para fora. Porque o mundo é um caos. E é um caos direcionado. Direcionado para... Direcionado de acordo com meia dúzia de filho da puta que governa essa merda, sabe? Não estou falando só do governo brasileiro. Estou falando da elite mundial. Enfim. De... 100, 200 bilionários, filho da puta que podia acabar com a fome, sabe? Instantaneamente. Mas não. Não acaba com a fome. Porque acabar com a fome não dá dinheiro. E que só são bilionários porque eles não podem... Oh, perdão. Só são bilionários porque eles não acabam com a fome. Se eles acabassem com a fome, eles não seriam bilionários. Por uma razão óbvia. É... E, putz... Sei lá, velho. Acho que hoje é um daqueles dias que a realidade me bateu, sabe? Com força. E... Eu já estava com essa necessidade de colocar pensamentos para fora. De trazer, sei lá... Essas coisas que estão circulando na minha cabeça. E não estão me deixando... É... Descansar, sabe? A mente. Não sei. Porque de alguma maneira trazendo esses assuntos, trazendo essas coisas, eu possa... É... Sei lá, tirar alguma razão disso, racionalizar, enfim. Não sei. Organizar isso na minha cabeça, talvez. E também replicar essas informações para... Sei lá. Vai que outra pessoa daqui a três anos escuta o que eu estou falando e pensa... É, pode crer isso. Faz sentido. E isso é uma coisa curiosa. E isso é uma coisa curiosa da internet, né? Eu tenho um vídeo onde eu falo... Eu tenho um vídeo aqui no canal. Onde eu falo sobre a bolinha do meu piercing que caiu. É um vídeo de um minuto e meio. Que eu só falei para a câmera. Tipo, ah, nossa, a bolinha do meu piercing caiu. Que merda. Eu vou ter que comprar outra joia e tal. E... Meu Deus. Eu acho que é o vídeo com mais engajamento do meu canal. E ele é completamente atemporal, sabe? As pessoas passam ainda no meu vídeo... Dez anos depois, onze anos depois de ter postado ele. E... E comentam sobre... Ah, a bolinha do meu piercing também caiu. Putz, que foda, né? E agora? O que eu faço? Enfim. Pelo. E... E sei lá. Não sei. Eu não sei onde eu estava indo, na verdade. Esse vídeo faz sentido? Eu não sei se ele faz sentido. Ele talvez fizesse sentido. Se eu cortasse ele e transformasse em um vídeo de cinco, seis minutos. Mas eu não vou fazer isso. Eu peço desculpa para você que talvez tenha vindo até aqui no vídeo. Esperando que ele tivesse algum sentido. Ele não tem. Eu acho que ele é só o reflexo de uma cabeça que está... Um surto, talvez. Um surto silencioso, sabe? Não é aquele surto que eu estou quebrando coisa. Eu já fui essa pessoa de surtar e tiltar com as coisas e... E querer jogar tudo pela janela. E às vezes, literalmente, jogar tudo pela janela. É... Sabe? Mas hoje eu acho que esse surto, ele acontece de maneira mais... Mais internalizada e, por isso, mais tranquila. Tranquila. Mais madura, talvez. Mas ainda assim, é o surto de uma pessoa que tem que lidar com uma realidade que absolutamente não faz sentido. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Quer dizer, ela faz sentido. Para mim, a dúzia de filho da puta que governa a realidade. Mas, para o resto, que eu, você e a enorme, enorme, enorme maioria das pessoas que pode estar vendo esse vídeo... Não faz sentido. Sabe? Simplesmente não faz. Talvez parafraseando um vídeo do Mimimídias. O último vídeo do Mimimídias, onde o Tavos anuncia o hiato do canal. É... E o Tavos vai... Que, inclusive, eu recomendo. É um vídeo que eu sempre volto. O... O vídeo chama... Por enquanto, Mimimídias não há. Está aqui no card. Aqui em cima, no vizinho. Eu recomendo muito ver. Perder esses 12 minutos no... Perder não, né? É... Investir esses 12 minutos do tempo do vídeo para... Ouvir aquela mensagem. Porque, para mim, ela... Aquela mensagem tem soado muito como um manifesto sobre... Sobre esse tempo louco que a gente está vivendo. E que, portanto, já que é um tempo louco... É... É necessário que a gente tenha momentos onde a gente... Não pareça normal. Não pareça, não. Onde a gente não precise agir como se a coisa... Como se o mundo estivesse normal. Como se as coisas que estão acontecendo fossem normais. E... Acho que eu vou... Talvez na contramão disso. Não sei. Talvez... Não, na verdade, acho que eu vou no mesmo sentido, né? Esse vídeo, ou que o meu canal... Que esse canal tem virado, talvez seja um pouco esse... É... Espaço onde eu acho que as coisas... Tô considerando os meus vídeos... Os meus últimos vídeos que eu tenho postado aqui, né? Eu acho que... Eu acho que nada aqui faz muito sentido. E talvez nada aqui faça muito sentido. Porque o mundo, em geral, não tá fazendo muito sentido. Era isso que eu queria dizer. É... E aí, não sei. De alguma maneira, me pareceu conveniente, talvez, colocar esse sentimento aqui de não-normalidade. Mas eu também não sei exatamente pra que colocar esse sentimento aqui. E eu sempre me sinto ridículo de colocar esse sentimento aqui. Não sei. Não sei. Não sei. É... É isso. Se eu continuar falando, eu vou me perder no fundo da minha mente. E se eu me... E quanto mais eu me perco no fundo da minha mente, mais bad vibe vai ficar. E mais sem sentido, provavelmente, vai ficar. Então, você que talvez tenha visto esse vídeo até aqui, parabéns pela resiliência. É... É isso. Boa sorte pra todos nós. Força. Precisaremos. Estamos precisando. Estamos necessitados dessa força. De encontrar em nós essa paz de espírito que possa continuar nos guiando pra frente, sabe? Que possa nos dar coragem pra levantar todo dia e seguir fazendo essas coisas que exigem que a gente haja como se nada estivesse acontecendo. Mas também, como eu disse ontem com uns amigos, eu tô bastante cansado de tá vivendo um momento histórico. Eu queria voltar pra um tempo onde as coisas eram mais normais. E onde o esquema, o plano das grandes elites não fosse tão perverso. Mas enfim... Se inscreva pra mais Fala Sem Sem Sentido. Talvez deixe um like só porque... É a linguagem da plataforma mesmo. É... Enfim... Mais importante do que like, inscrição, qualquer coisa, deixa um comentário. Se de repente alguma coisa que soou de relevante, deixa um comentário pra gente poder conversar sobre e dialogar nessa realidade maluca que a gente tá vivendo. É... É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.